Na websérie de hoje, você vai conferir comigo o passo a passo da instalação do Dominus da Rometal. Eu sou Vinícius Murilo e começo agora a webséries da RedSim. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma webséries da RedSim. E hoje a gente vai falar do Dominus, o mão na massa, o passo a passo da sua instalação. Você pode conferir comigo, aqui nesse cliquezinho aqui, aqui em cima de mim, a primeira parte da websérie. Hoje a gente vai fazer o passo a passo, tá bom? Vamos conferir comigo? Primeiramente eu fiz aqui um protótipo, tá? Então representando aqui um armário, onde você tem a lateral, né? Você tem a base, o chapéu, uma divisão, simulando que aqui você tem uma parte do armário e aqui a outra parte do armário, ok? Então aqui é um protótipo apenas pra gente poder fazer a instalação. E aí você pode pegar esse passo a passo e traduzir ele no móvel do tamanho real aí que você for instalar, tudo bem? Confere comigo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é a instalação do trilho superior, ok? Pessoal, antes de eu começar a instalar o trilho, só lembrando, fazendo algumas lembranças aí, a questão da largura mínima da porta é de 600 milímetros, você não pode passar a proporção de 4 para 1, né? Ou seja, a largura não pode ser 4 vezes a altura, então o limite aí no caso de altura de porta é de 2,40 metros, tá ok? Também pode ser instalado de portas de 15 milímetros a 25 milímetros, tá? Tanto em MDF quanto em alumínio, beleza? E aí a capacidade máxima de peso aí é 80 quilos por porta, ok? É um sistema bem robusto aí. Bem, só lembrando. Então vamos colocar o trilho superior, tá? É o RM264. Ele tem uma abinha aqui, pessoal, ó, tá vendo? É muito simples, não tem como você errar aqui, ó, porque quando você apoia ele no chapéu do armário, mesmo que você tentar empurrar ele mais pra dentro do armário, não vai deixar, ó, tá vendo? Ele tem um limitador. E aí você vai fazer as furações que eu vou mostrar na sequência. Bem, a primeira furação que você vai fazer é 10 centímetros da lateral em ambos os lados. 10 de um lado, 10 do outro, a primeira dupla de parafusos. Depois você vai fazer uma sequência de distanciamento de aproximadamente 40 centímetros. No meu caso aqui, eu vou fazer as primeiras furações e depois eu vou medir de um furo ao outro pra ver o quanto eu tenho de distância, fazer a divisão. E se ficar dentro da faixa de 40 centímetros, bora, vamos fazer a instalação. No teu caso, você vai fazer essas divisões, 10 de cada lado, e aí vai fazer a divisão de 40 em 40. Eu vou fazer aqui, você vai acompanhar comigo, tá bom? Vou pegar aqui a broca escariadora, pegar aqui a parafusadeira e vamos fazer o primeiro passo da instalação aí. Pessoal, nós vamos fazer a furação agora, a pré-furação dos trilhos, tá bom? 2,64. No caso, você vai furar nessa região, olha, tá vendo o desenho aí, ó? Você vai introduzir os parafusos nesse local aí. Bem, finalizei aqui. Outra recomendação que a gente faz é o seguinte. Aqui no caso, é um protótipo, tá? Então tem como eu me movimentar aqui, porque o armário é pequenininho. Mas lá na casa do cliente, você já faz a instalação do trilho superior RM264 antes do fechamento do móvel. Você já deixa ele fixado no chapéu do armário, assim como o trilho inferior na base do armário. Então você já deixa isso aqui acoplado na base e esse aqui acoplado no chapéu, beleza? Um outro ponto importante é com relação à estruturação do móvel. Então, o sistema suspenso, ele não pode ter barriga no seu funcionamento. Então vale você, de repente, usar uma travessa aqui no fundo, de fora a fora, para estruturar melhor o chapéu do teu armário. Porque todo o peso do produto vai ficar no chapéu do armário, ok? Pessoal, uma outra recomendação é com relação às medidas mínimas, tá? Então veja, aqui na parte do rodapé aqui, ó, essa parte, essa distância aqui, ó, O vão mínimo que você tem que deixar em relação ao piso é de 7 centímetros. Em relação ao chapéu, essa parte aqui, ó, que aqui você está simulando o teto, né, lá da casa do seu cliente. Então o vão mínimo aqui é 11 centímetros. Você respeitando 7 lá embaixo e 11 aqui, você vai conseguir instalar o domínio perfeitamente. Com relação à altura do cálculo da porta, você vai pegar o vão externo da tua caixa, ou seja, por cima do chapéu, por baixo da base, e vai aumentar, vai adicionar 9 centímetros. E aí você tem a altura da porta correta, beleza? Uma outra coisa importante é com relação ao uso do desempenador. Todo sistema com apoio suspenso precisa do uso do desempenador. Não vai cometer esse erro, tá? De não usar. Use o desempenador, ok? Muito bem, agora eu vou virar aqui o meu protótipo e vou fazer o mesmo procedimento do RM264, que é o trilho superior, no trilho inferior. Acompanha comigo. Bem, pessoal, fiz a instalação do RM265 e do RM264. Vale lembrar que eu estou usando aqui o tipo de fixação externa, mas se você desejar, pode ser também a interna. Para isso vai aparecer um desenhinho aí para você, dizendo a introdução do parafuso. Ah, no caso do 265, que é o de baixo, a 36 milímetros do topo. E do RM264, que é o de cima, a 43 milímetros do topo, ok? Você faz aí a fixação na parte da caixa, da caixa para fora e eu fiz aqui de fora da caixa para dentro, ok? São as opções de colocação dos trilhos, 264 e 265 da Rometal. Feito aí a instalação dos trilhos, pessoal, agora a gente vai para a porta e na sequência já faz a montagem, ok? Bem, pessoal, agora vamos fazer a instalação dos carros nas portas. É muito simples. Acompanha comigo quais são os carros de portas internas e externas. Veja, esses carros maiores aqui, tá? São os carros das portas externas, ok? E eu vou mostrar para vocês na sequência da interna, tá? Você vai ver facilmente no kit, tá vendo que eles têm os mesmos formatos, galera? Ele tem essa mesma concha aqui, né? Então, esses daqui são os carros da porta externa, tá? Esses quatro aqui, tá? E esse mais reto aqui, ó, que não tem aquela concha, né? Esse aqui é o da porta interna, juntamente com a parte de baixo, tá? Então, essas quatro peças vão na porta interna e aqueles quatro carros na porta externa. Muito simples. Acompanha comigo agora a medida. Você vai colocar, pessoal, ele tem uma guia aqui, ó, que não tem como você errar. Então, você vai deslizar ele sobre a porta aqui, ó. Tá vendo? Não vai mais, porque ele tem aquela parada ali. E você vai fazer uma marcação de cinco centímetros do topo da porta, tá? Cinco centímetros. Cinco centímetros. Vou fazer aqui só pra prolongar, pra ficar melhor no vídeo aí, a visualização, tá? Mas olha como é simples, ó. Essa distância aqui, cinco centímetros na parte de cima da porta e na parte de baixo da porta. Agora é só introduzir todos os parafusos que têm que ser instalados no carrinho. Não adianta você colocar só dois ou três. Tem que ser todos. Vai aparecer aí na foto direitinho pra você os locais. Essa região que está circulada aí, né? Você tem que preencher com os parafusos. Vamos nessa? Vamos nessa? Bem, pessoal. Fiz aí a instalação dos carros. Veja que eu coloquei os parafusos sempre nos locais onde tem um certo escariamento, tá? Na peça. Então você vai perceber aqui, nessas daqui. E esses dois centrais aqui, ó. Não sei se dá pra pegar aqui, ó. Então você coloca nessa parte, né? Nesses dois aqui e nessa parte aqui, ó. Esses dois aqui não tem necessidade, tá? E aqui embaixo a mesma coisa. Fiz uns três. E aqui no topo, na parte de cima, os dois da ponta e o central. Bem, turminha. Agora vamos instalar os carros das portas internas. Tá ok? Estou com os superiores e os inferiores aqui. Já fiz a marcação de cinco centímetros da borda. Agora é só introduzir os parafusos. Então vamos lá. Todos os parafusos. Já volto. Bem, feito aí então a instalação dos carros da porta interna. Ok, pessoal? Coloquei os parafusos em todos os pontos, tá? Indicados aí no manual. Tudo que está sextavado pode introduzir um parafuso. Tanto no inferior quanto no superior. Inclusive no topo. Ok? Bem, pessoal. Já fiz a instalação então dos carros das portas interior e exterior. Interna e externa. Fiz a instalação dos trilhos superiores e inferiores na caixa do móvel. Agora é só fazer a instalação das portas, tá? Primeiro você deve introduzir sempre a porta interna, não a porta externa. Então você vai começar com a porta interna, que é essa aqui, que é o carro menor. Sem aquela característica da letra C, né? Então letra C é parte externa. Tá? Vou dar a volta aqui, ó. Bem, pessoal. Agora vamos instalar a porta interna, tá ok? Primeiro você coloca ela na diagonal, encaixando no trilho superior, essas roldanas. E depois você dobra a porta, encaixando no trilho inferior. Olha como é simples. Apoiei ela. Tá vendo que ela já está deslizando? E ela está em diagonal. Agora eu só solto ela, você vai ver como se fosse uma travinha, ó. Pronto. Bem, pessoal. Feito aí a porta interna, agora eu vou fazer a porta externa. Seguindo o mesmo procedimento. Em diagonal, primeiro encaixo as roldanas no trilho e depois solto a porta para fazer a regulagem final. Então, ó. Em diagonal, apoiei de um lado, apoiei do outro, solto a porta. Tá vendo? Soltei a porta, ela já está, ó lá, já está fazendo deslizamento. E é muito suave. Mas ainda não terminei. Falta fazer as regulagens de travamento da porta. Porque o Dominus não descarrilha. Bem, pessoal. Tem duas formas de regulagem do Dominus, tá? Um é no carro superior e o outro é o travamento lá embaixo no carro que eu vou mostrar na sequência. Primeiro vamos ver isso aqui da regulagem da altura da porta pelo parafuso lateral do carro. Vamos ver. Bem, pessoal. No carro superior, você tem esse parafuso aqui, ó. Na lateral. Basta introduzir uma chave Philips e conforme você vai fazendo o giro, dá pra perceber aí o que está acontecendo. A porta está subindo. Se eu precisar que a porta desça, então eu vou soltar o parafuso. E assim sucessivamente. E assim eu faço as regulagens da altura da porta. Deixo ela totalmente no nível certinha. Sem ela ficar com aquela porta fantasma, assim, né? Então eu deixo ela certinha no meu armário. Agora eu vou fazer o travamento da parte inferior. Tá vendo que eu giro a porta, a rodinha está parada. Porque ela não está encostando no perfil. Ela tem que encostar levemente, ó. Ó, opa. Começou a rodar. Tá vendo? Não preciso apertar muito não. Só uma leve encostada. Pronto. Ó lá. Ela conforme vai... Ó lá. Ela vai movimentando o mesmo... Ele vai acompanhando o movimento da porta. Ok? Bem pessoal, agora na última etapa é só você instalar os amortecedores no trilho superior. É muito simples. Acompanha comigo. Note que os amortecedores, ele tem uma chapinha, né? Em cada extremidade. E aí você vai encaixar essa chapinha aqui. A gente vai mostrar no detalhe para você entender bem. Note que deve acionar o amortecedor. Então você tem que fazer o acionamento de todos eles, tá? Então aciona os amortecedores. Os quatro, tá? Ó. Tô dando as pressões nele já. Ó. Tá vendo? Feito o acionamento. Vamos para a instalação? Essa chapinha, pessoal, deixa ela assim na diagonal, tá? E aí você faz o encaixe aqui no perfil, tá vendo? Ó. Encaixei de um lado, encaixei do outro. Empurra ele sempre para fora, tá? Ó. Nunca para dentro. Sempre para fora, ó. Assim para dentro. Para fora, desculpa. Para dentro do armário. Faça uma certa pressão para lá. Depois com o uso de uma chave Allen, que vem no kit, você faz o aperto do sistema, tá? Você faz aí o aperto do sistema. Vinícius, mas aonde eu devo? Eu coloco ele aqui no canto, deixo ele distanciado. O que você vai fazer? Você vai pegar a porta, vai deslizar ela. Vai fazer com que a porta acione o freio, tá? E aí você vai deslizar o sistema todo e vai fazer a junção na lateral. Enquanto está na lateral do teu armário. Então a porta tem que finalizar na lateral do teu armário. Pronto. Finalizou na lateral. É aqui que você vai fazer o aperto. Bem pessoal, fiz aí a instalação dos quatro amortecedores e o sistema já está em funcionamento. A porta já está regulada, tanto na parte superior, quanto na parte inferior como mostrado aí. E o sistema Domino está instalado. Simples assim. Agora olha o que é mais legal. Veja a suavidade e o nível de segurança que o Domino nos proporciona para o armário. Vamos pregar uma porta, jogar para o outro lado, amortecimento. Jogar uma porta, para o outro lado, amortecimento. Fazer o outro trabalho reverso, joga para o lado, amortecimento. Pega a outra porta, joga para o outro lado, amortecimento. Todas as portas têm um amortecimento, tanto na abertura, quanto no fechamento. Dominos é demais, né galera? Gostou das dicas, pessoal? Então inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu joinha e fique ligado nas próximas webséries envolvendo a Home Metal. Até o próximo vídeo.